E foi lançada hoje no Palácio Piratini a 21ª edição da Feira Nacional da Soja. Com previsão de safra recorde, a Fena Soja busca promover negócios, pesquisa e inovação no setor agrícola, que responde por 44% do Produto Interno Bruto do Estado. A Fena Soja completa 50 anos com expectativa de crescimento. Em 2016, são esperados 250 mil visitantes nos 10 dias de evento. Mais de 600 expositores estarão reunidos em uma área 18% maior que a da edição anterior. A Fena Soja, que é uma feira multissetorial, ela traz todos os setores da economia, indústria, comércio, serviços, traz também entretenimento. E esses segmentos representados traremos inovações tecnológicas que são voltadas muito particularmente, com maior ênfase, vamos dizer assim, ao agronegócio. O volume de negócios estimamos superar da edição passada, chegando a 80 milhões de reais. A abertura da feira também vai marcar o encerramento oficial da colheita da soja no Brasil. Este ano, a projeção no Estado é de uma safra igual ou superior à de 2015, com 16 milhões de toneladas. Esperamos que possamos bater aí o volume produzido no ano passado e os índices de produtividade das lavouras que estão sendo colhidas estão realmente alcançando essa expectativa. Isso é muito positivo para o agricultor, para os municípios e para o Rio Grande como um todo. A feira vai ocorrer dos dias 29 de abril a 8 de maio em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A programação completa pode ser acessada no site www.fenassoja.com.br E aí E aí E aí